É baila, água para a seca, com mudo empatia na discoteca É baila, água para a seca, com mudo empatia na discoteca É baila, 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 baila Vai começar a rave bagaceira, menino! Olha, mas hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de calmer água Balançar a raba, dia de fazer esteira E chama todos com catim pra fazer a putaria Hoje é rei de piseiro, dia de fazer o dia Dia de virar o líder e beijar fazer amor Bota o DJ pra tocar É meu DJ, meu DJ Vai menina É o M.I.L. viu meu bem E foi E foi Vai gravando as leis cbis Hoje é dia de bagaceira Chama a galera e cair na bebedeira Olha, mas hoje é dia de comer água De balançar a raba, dia de fazer esteira Chama todos com catim pra fazer a putaria Hoje é rei de piseiro Dia de fazer o dia Dia de virar o litro, de beijar fazer amor Bota o DJ pra tocar Toca meu DJ Toca esse piseiro, por favor Põe pra mim, a barra é a barra é a barra é a seca Filipina produção e Duduzi nas teclas Música 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 Música